Salve, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e, galerinha, é o seguinte... O vídeo passado, né, vocês viram que nós mostramos pra vocês nossa casa nova, o nosso sonho, né, de ter a casa própria... Casa nova não, casa própria. É a nossa casa própria, rapaziada, porque é a primeira, né? É a casa nova, nós nunca não tivemos nem a ver. É o nosso sonho de ter a casa própria, rapaziada. Essa casinha aqui, quem não assistiu o último vídeo, corra, assista o último vídeo antes desse aqui, vocês vão entender tudo, entendeu, rapaziada? Tô feliz demais, Maria, também, né, velho? Estamos feliz demais, né, é uma grande conquista, a gente sempre sonhou em ter nossa casinha própria e hoje, graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Tivemos uma oportunidade, né? Tudo deu certo pra gente estar aqui hoje, aqui, pisando aqui, ó, no nosso terreninho. Dá pra ter que construir outra casa aqui, o terreno é grande demais, né? E nesse vídeo, rapaziada, vamos mostrar pra vocês, deixa eu até tirar o telefone aqui, vamos mostrar pra vocês mais detalhes aqui da casa, entendeu? Tipo, assim, no outro vídeo a gente só falou e mostrou, mas agora vamos mostrar mais detalhes aqui pra vocês. Vou começando a filmar aqui de fora pra vocês, rapaziada. Olha o tamanho, olha o tamanho desse muro, cê tá doido. É o seguinte, logo na entrada aqui do portal... É o seguinte, rapaziada, logo de cara, quando cê entra aqui, cê vê esse bicho aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que, a única coisa que nós não gostamos aqui, né, velho? É. Isso aqui a gente não gostou, rapaziada. Isso aqui é o... Não é que não gostem, é o modelo, né? Porque podia ser feito de outra forma, mas isso aí vai modificar. É, isso aí é uma coisa que a gente não vai deixar aqui, rapaziada. Já falando pra vocês aqui, que vocês também devem achar estranho, né? Isso aqui é um jardim que o cara fez. O cara construiu a casa e, na boa intenção, ele fez esse jardim que todo dia ele vinha aqui molhar. Só que ele vai ficar triste se ele ver esse vídeo e vai falar, ô, vai esmanchar o jardim que eu fiz. Não, mas ele vai modificar, vai colocar em outro lugar mais feitinho. É, desse jeito que a gente não gostou. E também tomou muito espaço de algo que a gente quer fazer aqui futuramente, entendeu? Então, isso aqui vai ser retirado futuramente, entendeu, rapaziada? Futuramente próximo, entendeu? Tá vendo? É um jardinzinho, pá. Ele plantou, o cara que construiu a casa, plantou a graminha ali, pá. E construiu jardim. E no jardim aí, né, rapaziada? Ficou um formato meio esquisito. Por isso que a gente não gostou, né? Ficou parecendo um formato de um... Numa catatumba. É sério, né? Só que aí ele falou comigo, eu perguntei ele. Eu falei assim, mano, tem alguma coisa debaixo disso aqui? Ele falou assim, ó, aí tem uma pedra. Aí ele falou que não tinha a... Como é que fala o nome da ferramenta pra tirar, cortar a pedra? Eu esqueci o nome. Aí ele foi e falou que aproveitou, né, que tinha uns tijolos e fez o... Fez esse jardim, rapaziada. Só que a gente não gostou. Isso aqui vai ser uma coisa que a gente vai tirar. Bora lá dentro da cama, bora lá mostrar pra vocês. Aqui tem um treino, daqui a pouco eu vou ler mais pra cá pra vocês. Olha o tamanho desse terreno, rapaziada. Setado. O terreno é grande demais, mano. Bora lá dentro, bora lá. Mostra lá dentro da casa pra eles. Mais detalhes, né? Aqui essa varandinha, essa arinha aqui na... Na entrada, né, galera? As janelas são de vidro. É, todinha na cerâmica. As janelas são de vidro. Aqui tem uma graminha aqui também. Aí, ó. Vou mostrar a visão daqui pra vocês. Como é que é o tamanho desse terreno, mano. Eu gostei por causa da área aqui, que é grande pra caramba, né? Eu jogo uns gado nos porcos aí. Queria ter gado aqui mesmo. Entrando aqui, né, rapaziada? Tem nossa sala aqui. A salinha. E já é conjugada ali com a cozinha, né? A gente gostou demais. Isso aqui ficou bacana demais. Aqui essa cozinha conjugada aqui com a sala, né? Aqui. Ah, cadê? Acender a luz aqui. Deixa eu ver se tem luz aqui. Tem. Aqui, provavelmente, vai ser nosso quarto, né? É. Tem o quartinho aqui, rapaziada. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver se tem luz. Tem também. Provavelmente, esse aqui será nosso quarto. Quando a gente for mudar pra casa, a gente vai pintar também, né? Essa casa. Ela tá precisando dar uns retocos de tinta. É a manchadinha que tá ficando parada aí, né? Aberta, entrando em poeira e tal, tal. É isso, rapaziada. Provavelmente, essa aqui será nosso quarto. Provavelmente, né? Vamos seguindo aqui. Saindo do quarto, entrando na sala. Aqui tem um banheiro. Nosso banheiro. O banheirinho é bem simplesinho, né, galera? Todinho na cerâmica. Todinho na cerâmica. Só que é bem simplesinho, né, rapaziada? Aqui, futuramente, a gente já tem medo de botar um box aqui de vidro, né? Troca essa pia, algumas coisinhas. Isso aí vai ser futuramente, né? O banheirinho é bem simplesinho mesmo. Vambora. Chegando aqui, tem a sala, a cozinha, né? A cozinha também é toda na cerâmica. É, o bom é isso, né? Eu amei que você se enojeou. É. Toda casa que a gente morava, a cozinha não tinha cerâmica. É. Aí acabava manchada a parede, tá? Aí o bom é que... Essa aqui é toda na cerâmica, rapaziada. Tem os balcão aqui, né? Os balcão de mármore. Tem essa divisória aqui, o balcão, a pia. É que dá mandar fazer um armadrezinho planejadozinho, colocar aqui, né? Talvez fazer o nosso até da cozinha toda, futuramente, né? Isso aqui é pequenininho, galera, mas vai ficar bem ajeitadinho, que agora é nossa. Vocês lembram da outra casa que a gente mudou, né? Que eu falei que vocês... E depois eu vou mostrar pra vocês como que a casa vai ficar. Só que acabou, galera, que a gente praticamente nem fez nada, porque eu pensei assim... Falei, vou gastar comprando móveis pra essa casa. Sendo que a gente nem casa tem, fica comprando trem em casa dos outros. No dia que a gente for mudar pra outra casa, vai ser outro planejamento e tal. Falei, não. Quer saber, eu não vou comprar nada. Vamos deixar do jeito que tá aqui. No dia que a gente comprar, vai ser pra nossa casa. E agora, nós temos nossa casa. E agora a gente vai fazer tudo do nosso jeito, né? Agora vamos fazer tudo do nosso jeito. Que vai ser uma coisa que a gente vai comprar e vai colocar pra vida toda. Com certeza. Porque a gente mudava, aí acabava o móvel, começava a estragar. É, pô, e tipo assim, a gente morava numa casa, os móveis aqui ficou legal. Aí mudava pra outra casa. Chegava na outra casa, os móveis já não davam legal, entendeu? Aí a gente fica naquela modificação. Comprou esse, comprou aqui. Não. O que tem, nós vamos continuar morando com aquilo. Agora, quando for nosso, nós vamos comprar e vamos deixar do nosso jeito aqui. Porque o nosso saco vai colocar lá e vai ficar, né? Nós não vamos mudar da doença do Lúcio, né? E é isso aqui. Aqui é outro quarto. Aqui é outro quarto. A gente tá com quem ir lá pra fora. É, aqui já tem outro quarto, hein, rapaziada? O quarto de visita, né? Pra receber sua visita, sua mãe, meu nome, né? É. Ou então, um cabeçolinho vem aí. É, também. E aí, bora aqui agora sair no quarto. Vamos aqui pra fora. Aqui tem mais esse espaço aqui. É a área de serviço, rapaziada. E aqui tem um espaço bastante grande aqui também, entendeu? É... A gente vai planejar direitinho, porque a gente vai fazer futuramente nesses... Aqui no fundo, lá na frente, entendeu, rapaziada? Aqui tem a... Cadê, cadê? A pia. É. Aqui nesse lugar pra colocar a máquina. É a área de serviço, né? Aqui tem a caixa d'água. Aqui tem a água aqui, porque... É... Tá vindo a água por enquanto. Não tá ligada a água ainda aqui nessa casa. Que é a casa aqui, rapaziada? É... Que é a casa aqui, rapaziada? É nova, como eu falei com vocês. Ainda não foi ligada luz nem água. Nunca foi ligada, né? A luz já foi pedido pra ligar. Só que a água, não. Só que a água... Vou mostrar outro negócio aqui pra vocês. A luz, a gente... Possivelmente, essa semana, a CEMIG vai vir fazer a ligação da luz. Só que a água, talvez, a gente não vai precisar pedir pra fazer a ligação. Entendeu? Da Copasa. Da água do governo, entendeu? É ali que eu já vou mostrar lá pra vocês. Aí tá aqui, né, rapaziada? A área de serviço. O muro aqui no fundo, ela é um pouco mais baixa. O que a gente gostou também, que a casa é toda murada, né? Rapaz, a casa é toda murada, rapaziada. Toda muradinha. Só que aqui no... Aqui... Aqui nessa parte aqui, rapaziada. É... O muro é mais baixinho. Futuramente, nós vamos subir ali também. É, pra deixar pelo menos a altura daquela ali, ó. Ficar pelo menos ali, padrão. Né? Bora lá na frente. Bora passar. Por dentro ou por fora? Por fora. Por fora, por fora. Bora aqui. Aqui já dá acesso, né? É. A garagem que futuramente vai ser. A gente tá planejando tanta coisa. Não, é. A gente tá fazendo os planos, né? Devagarzinho, nós vamos... Deus vai abençoando que nós vamos fazer tudo que a gente quer fazer aqui nessa casinha. Só que é nossa, então nós não temos pressa mais, né? Com certeza. E isso é uma coisa que a gente vai despreocupar, gente. A maior conquista a gente já conquistamos, porque é nossa casinha própria. Então é nossa. Aí daqui pra frente a gente vai, né? Sem pressa. Sim. Ajeitando as coisas, modificando algo que tem que desmodificar. E é isso, né? É. E é isso aí, rapaz. O jardinzinho. E aqui, ó. Aqui, ó. Mostrando pra vocês. Mostrar outra coisa pra vocês aqui, ó. A minha escana. Maria tá querendo arrancar a minha escana aqui já. Não deixou, gente. Não, a minha escana não, rapaz. Tem que esperar nós mudar pra cá que nós chupar. Já tá... Tem umas boas já, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha aqui, ó. Essa aqui já tá... Essas duas aqui já tá no ponto já de chupar já. Pode deixar. Na próxima vez que eu venho, eu vou trazer um facão pra nós arrancar ele. Traz o facão com o vento de franço. E aqui, galera. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, rapaziada. Eu falei pra vocês da água que talvez não vai precisar ligar. Porque aqui tem posto artesiano, tá ligado? Aqui já tem um posto artesiano. Já tá no jeito. Ó pra vocês verem que maravilha. Talvez não vão precisar gastar água, né? Tipo assim, água também é uma das coisas mais baratas que tem de pagar. Água lá de casa vem 20 conto por mês. É verdade. Né? Nossa água sempre foi baratinho. Mas aqui tem um posto artesiano. Aqui é só colocar uma bomba, caneta aí. Fazer a ligação pra jogar lá na caixa. E pronto. A gente tem água. Zero oitocentos. É, tem uma bomba. Você abre aqui, ó. A bomba entra lá dentro. Aí coloca o cano aqui. Já saindo da bomba. E já puxa lá pra casa, entendeu? É isso, pô. Já tem até posto artesiano. Vou fazer um gato na energia também. Aí pronto. Óbvio. Aí já tem também o padrão. Já tem o padrão. Já tá aqui no jeito, galera. Só esperando a semig vim pra chegar e ligar. E é isso, rapaziada. Já pega uma visão aí, mano. Você é doido o terreno. O terreno aqui é grande demais, rapaziada. E o que eu mais gostei daqui, mano, é porque... Tipo assim, fica na natureza, né? Não fica dentro mesmo, no miolo da cidade. Cheio de barulho, de carro, de não sei o quê. Aqui, ó. Quer ver? Olha o silêncio, ó. O barulho dos pássaros encantando. E é isso, mano. Essa é a nossa casinha. Aí, ó. Aqui no fundo tem um pé de... Um pé de engar. Ali tem... Pé de coco. Pé de... Banana. Já tem uns caixões de banana ali de trás que eu já vi. É ali, ó. Aqui dá pra ver lá. O corral aqui tem um pedacinho do terreno aqui do outro lado do muro aqui que é nosso ainda também, entendeu? Ainda tem um pedacinho aqui, vocês veem que faz uma corrovinha aqui, ó. Tem um pedacinho do terreno aqui que ainda é nosso. E tem até um pézinho de banana plantado aqui também. Depois a gente mostra isso pra vocês futuramente. E é isso. Nossa casinha amalera. Amalera. O que vocês acharam de nossa casinha, rapaziada? Você tá doido, mano. Eu gostei demais. É um dos maiores sonhos que a gente tinha. Você tá doido, a casinha própria. A gente viveu despreocupado, entendeu? E... É isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like. Deixa o comentário também o que vocês acharam. Mas é isso, rapaziada. A gente tem que gravar mais uns vídeos aqui pro Instagram também e tal. Vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de novo. Se gostou, deixa o like. Se já deixou, deixa o comentário também. E é isso, mano. Estamos felizes demais. Já choramos demais. Já agradecemos demais a Deus. Agradecer de novo a vocês também. Dá só vontade de chorar pra vocês terem noção. Só de vir pra cá, olhar aqui, dá vontade de chorar o tempo todo. É isso. Eu fico lá. A gente ainda vai morar por um bom tempo ainda na outra casa. Antes de vir pra cá, né? Mas a gente fica doido pra vir pra cá. Todo dia dá vontade de vir pra cá. Não tem nada pra fazer aqui, mas dá vontade de vir pra cá. E é isso. Fique com Deus. Até o próximo videozão. Se Deus quiser, é nóis. E fui!